Fala galera, tudo bem? Eu sou Kevin Martins e tá começando a agenda do final de semana. Roda a vinheta! Beleza galera? Hoje, na Planet Dance, tem todos os ritmos com os DJs residentes e damas liberadas até a uma da manhã. No Aldeia Pub tem a festa Disco Parry, com o melhor dos anos 70, 80 e 90. E no Arrozão tem o Campeonato Regional de Futsal. No sábado, no Sindicato, tem a banda Nova Geração. Homens pagam 15 reais e mulheres só 8 reais. No Parador Pub tem o Baileco do Quinto, com Marcos Vigolo e Juan Pedro Vigolo. E essa festa é imperdível. No Aldeia Pub tem dose dupla de pina colada, das 10 a 1 da manhã, com o melhor do pop rock, samba e também do sertanejo, com o show de Lucas Campos. E o couver é só 7 reais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.